Ainda sobre o acampamento montado em Rubião Júnior, do movimento de luta social, sem teto, sem terra, eu estou aqui com o oficial de justiça. O seu nome? Felipe. Felipe, qual que foi a determinação aqui nesse local que vocês vieram cumprir? É uma determinação da Justiça Federal no sentido de que a gente reintegre na posse o autor da ação. E como que é o prazo disso? Na verdade é uma decisão eliminada para cumprimento imediato, apenas por uma questão de logística, foi concedido um prazo para que eles desocupassem voluntariamente a área, a fim de que não tenha que ser empregado força policial para a efetiva reintegração. Eu estou aqui também com uma outra oficial de justiça, que está aqui também acompanhando o seu nome. Eliane. Eliane, como que vocês sentiram aí a negociação ao final, vocês vieram trazer esse documento, como que foi a negociação, foi tranquila? A gente entrou em um acordo com eles para eles desocuparem voluntariamente a área até amanhã cedo. E agora vocês retornam também? A gente vai esperar até amanhã pela manhã e vamos verificar se eles cumpriram a decisão. Se eles cumpriram, fica tudo ok. E aí vocês vão ver isso, na verdade, amanhã cedo, para saber se realmente foi cumprido. É, foi concedido um prazo até amanhã cedo para que eles possam desmanchar a estrutura aqui. Tá ok, a gente agradece a participação dos oficiais de justiça, que estão acompanhando então essa reintegração de posse aqui na cidade de Botucatu. Então aqui estão os policiais, né, que estão aqui no local, várias pessoas que estavam ainda montando o acampamento. O local aqui tem muitos barracos e a polícia militar também está, algumas pessoas olhando. E existem também representantes da América Latina Logística também acompanhando essa situação. Aqui a polícia com viaturas, vários policiais. Então, o trabalho aqui de reintegração de posse deve durar até a quarta-feira pela manhã. Então, onde nós teremos aí, na verdade, de hoje para amanhã, que nós teremos essa reintegração de posse, o prazo final amanhã de manhã. Agência 14 News, a informação começa aqui. Tchau. Tchau. Tchau.